e hoje eu vou explicar para vocês como um dragão se torna alfa dentro do universo de como treinar o seu dragão na verdade o que ele precisa ter e como isso acontece então caso você tenha curiosidade em saber continua aí comigo lembrando que eu já fiz um vídeo parecido com esse porém falando sobre a forma asa de titã que é um tema muito bom por sinal e eu recomendo vocês assistirem depois Enfim muita gente tem curiosidade em saber como funciona uma espécie alfa e como sempre eu preparei esse conteúdo da melhor forma para vocês eu não vou enrolar muito então vamos logo começar e logo de início eu quero deixar claro que eu vou explicar tudo com base nos acontecimentos da da franquia beleza agora eu pergunto para vocês o que um dragão precisa ter para se tornar um alfa escreve aí nos comentários o que você acha e para quem não sabe é quase impossível um dragão se tornar alfa ao longo de sua vida o banguela conseguiu porém daqui a pouco eu explico o porquê ao decorrer da história passamos por diversas espécies que foram denominadas dessa forma entre elas podemos encontrar a morte rubra e o besta implacável isso na trilogia agora se expandirmos um pouco mais chegaremos no as eterna no morte púrpura enfim sabe o que todos eles têm em comum se você falou o tamanho você acertou um dragão que já nasce com o cargo de alfa cresce com diversas vantagens pelo motivo de simplesmente fazer parte de uma espécie alfa entre elas podemos destacar o tamanho até hoje todos os dragões com essa classificação que herdaram esse cargo são gigantes porém é preciso analisar as suas habilidades dragão só pode ser alfa se ele possuir capacidades únicas entre todos desse universo como a possibilidade de controlar as outras espécies oferecendo paz e proteção a eles da mesma forma que vimos o besta implacável da val é bom deixar claro que ao contrário disso é possível encontrar criaturas que utilizam esse poder de maneira errada como a morte rubra que escravizava os dragões menores para levar comida até ela uma curiosidade é que mesmo todos eles podendo ser considerados alfa no primeiro filme a morte rubra ainda era controlada pelo besta implacável da val ou seja se caso ela se encontrasse com ele teria que se curvar revelando que dentro dessa classificação existe uma hierarquia entre todos em que o alfa mais forte se torna o rei dos dragões esse é o cargo mais alto que existe nesse universo e só existe duas maneiras de chegar até ele através da herança ou de uma batalha mortal então após o besta da valca morrer no segundo filme ele passou o título para o besta do dragão e logo em seguida foi derrotado e passou a função de rei para o banguela por isso ele se tornou um alfa não porque a espécie fúria da noite é mas sim porque ele conquistou esse posto vocês devem estar se perguntando porque o as eterna não é o maior rei de todos e a resposta para isso é porque ele simplesmente é um grande ancião que possui poder suficiente para comandar tudo e todos mas por conta da idade não se preocupa em lidar com os problemas de um rei lembrando que esses gigantes tem muita sabedoria e passou a maior parte dos anos dormindo e para cuidar das outras espécies é necessário tempo e disposição voltando agora para o cargo de alfa os dragões que fazem parte dele conseguem mudar o comportamento dos outros o caso do besta da valca ele sabia usar essa habilidade muito bem enquanto o besta do drago já não podia fazer o mesmo essa posição independente de tudo tem que ser respeitada afinal é a classificação mais alta que um dragão pode ter lembrando que em como treinar o seu dragão existe diversas espécies com esse posto mas não confundam podem existir vários alfas porém só é possível ter apenas um rei por isso após perder o duelo o besta do drago se curvou diante do banguela e passou a morar no mundo escondido como um dragão comum isso é muito legal porque é uma prova real de como funciona a hierarquia nessa franquia então resumindo um dragão só é alfa quando tem a habilidade de controlar os outros protegendo e cuidando de todos até mesmo aqueles que utilizam a hipnose para fazer algum mal o tamanho é um fator interessante já que remete ao nível de poder quanto maior mais intimidador e poderoso embora isso não seja uma necessidade o papel das outras espécies é sempre respeitar o alfa e seguir os comandos dele afinal querendo ou não quando estão diante de uma criatura dessa vão ficar protegidos foi falado que os dragões sabem quando estão perto de um alfa meio que sentindo a presença dele como se fosse um diferencial para destacá-lo dos demais agora com o fim da trilogia percebemos que no total foram mostrados duas espécies com essa classificação porém nos jogos conseguimos perceber que tem uma variedade de outros dragões afinal será que todo o alfa é lendário essa questão de ser ou não vem dos próprios jogos da saga onde foi mostrado outras espécies e basicamente eles passam a receber esse título de lendário por conta da raridade de cada um pois não existem muitos alfas em como treinar o seu dragão geralmente encontramos apenas um ou dois de cada espécie apesar de que nos quadrinhos vimos que existem seis asas eternas e é bem curioso mas é uma exceção isso serve também para o banguela que passou a ser lendário já que é o último da sua espécie uma coisa que até hoje muita gente confunde em relação aos alfas de bando esse nome é familiar e podemos encontrar vários deles principalmente ao longo das séries de maneira simples o alfa de um bando é aquele dragão que é considerado o líder apenas do seu grupo como por exemplo a rainha lagarta de fogo e o grito da morte é claro que tem mais e eu acho que deu para entender enfim não confundam eles são uma exceção e só podem controlar a própria espécie na verdade o termo certo é líder e causou bastante confusão entre os fãs agora chegamos a um ponto bastante comentado em relação aos alfas naturais é possível um dragão com esse posto ser um asa de titã olha esse assunto é bem polêmico pois dizem que não é possível um dragão desse nível chegar nessa forma mas depois com o avanço da franquia vimos que na verdade isso pode sim acontecer foi revelado pelo produtor Richard Hamilton que a morte rubra do primeiro filme além de alfa era também um asa de titã mostrando que de fato isso é possível e não é mais uma dúvida se pensar bom eu acho que ficou claro a diferença entre os líderes de bando e os alfas naturais falando nisso algumas pessoas também esquecem que o termo alfa não é uma classe mas sim um título para definir um dragão que possui poder superior aos outros esse assunto é bem legal porque estamos falando de espécies que já nasceram especiais e podem controlar os outros com facilidade essa capacidade simplesmente é única e só os dragões com esse cargo possuem ela no caso do banguela ele se tornou alfa depois ou seja ele não consegue hipnotizar os outros mas é respeitado por conta dos grandes feitos eu fiz um vídeo falando somente sobre ele para quem quiser eu também recomendo vocês assistirem vale e lembrar que o besta implacável tem a capacidade de comandar os outros através da hipnose mas o diferencial é que ao invés disso ele conquista a lealdade dos dragões e usa sua bondade para ganhar respeito dessa forma todos aqueles que se encontram com ele vão se curvar por vontade própria revelando que ele sempre recebia a confiança dos demais por ser um alfa muito experiente e vimos que o banguela seguiu os passos dele morte púrpura e morte verde são dragões que buscam batalhar com outros alfas para tentar na maioria das vezes roubar o posto do adversário essa definição não foi comprovada mas eles diferente do resto preferem ganhar fama batalhando mas não é uma boa opção já que o verdadeiro alfa tem que demonstrar superioridade protegendo seus dragões não ficar batalhando por diversão a não ser que seja de uma questão de necessidade bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado desse estilo de conteúdo se você gostou não esquece de deixar o like de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade confira depois os outros vídeos tem muita muita coisa legal e compartilha também com os amigos para quem quiser como sempre eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição junto com o link do meu servidor no Discord no mais é isso eu desejo a todos uma ótima semana fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima tchau